Um domador de Bagé, que veio consultar comigo e trouxe uma sacola de exame. Ele tropeçou, bateu na porta. Ele entrou os trancos e barrancos. Ele disse, doutor, eu posso entrar? Ele disse, mas o senhor já entrou, nós temos que decidir se o senhor vai sentar ou não vai sentar? Aí ele fez a confissão apaixonante. Ele disse, doutor, o senhor não me deve amar, mas eu tenho dois problemas. Eu sou muito grosso e estou nervoso. E essa é uma combinação horrível. Impossível não se apaixonar por alguém capaz de fazer essa confissão. Ele tinha um nódulo de pulmão muito precoce. Eu expliquei como é que o tumor crescia e o que nós tínhamos que fazer e tal. Quando eu acabei de explicar, ele me disse, doutor, o senhor sabe que quando eu saí de Bagé, eu disse para a minha mulher, eu e eles não me cortam. Mas agora que o senhor me explicou dessa minha doença, nós temos que tirar esse bicho daí, né, doutor? Eu disse, é, vamos dar um jeito nisso. Ele disse, olha, doutor, sabe que a única coisa que eu fiz na minha vida inteira foi comprar e vender cavalos. E as pessoas olham os cavalos e olham a morfologia, olham como é que eles se mexem. Eu olho o olho do cavalo. Eu gosto do olhar do cavalo. Quando o senhor estava me explicando da minha doença, com esse seu jeito calmo de falar, eu pensei, mas que, doutor, mas se esse fosse um cavalo, eu comprava.